Destaque para o Clássico do Povo, duelo de gigantes entre Corinthians e Flamengo na Arena do Timão. E para o duelo contra o Flamengo, o Corinthians foi buscar num ídolo das pistas, inspiração para quem sabe acelerar de vez no Campeonato Brasileiro. A reportagem é de Gustavo Bertol. A roupa já está escolhida. Contra o Flamengo, o Timão vai estrear o novo uniforme lançado hoje. Preto, dourado, uma homenagem a um torcedor ilustre. Ayrton Senna, há 30 anos, conquistou o primeiro título mundial da Fórmula 1 com essas cores. Caiu bem para o Corinthians? Marque aí na agenda, a estreia do uniforme é sexta. Isso mesmo, sexta-feira, às 9 horas da noite. A dúvida agora é quem vai estar vestindo o novo uniforme. Na partida contra o América, no último final de semana, o técnico Jair Ventura poupou alguns titulares, o que não deve acontecer contra o Flamengo. Além disso, o treinador vai usar a partida para fazer os últimos testes da equipe. É que depois do Flamengo, o Corinthians terá decisão pela frente. Contra o Cruzeiro, na primeira partida da final da Copa do Brasil, Jair Ventura quer usar o jogo contra os cariocas para definir o substituto de Douglas. Está suspenso. Os principais candidatos são o chileno Anjano Arauz, que foi titular no fim de semana, e Gabriel, que vem jogando como lateral direito, substituindo o Fagner machucado. Todo mundo quer ser titular, mas eu sei que nesse elenco tem jogadores de alta qualidade, e quem o Jair optava, tenho certeza que vai dar o melhor e vai ajudar a equipe. No treino, o temporal atrapalhou a visão, mas nem adianta procurar. Os titulares nem apareceram no campo. Para o jogo de sexta contra o Flamengo, o Douglas está liberado, mas deve ficar no banco por causa dos testes do Jair. Já Danilo Avelar e Jadson, que foram poupados no último jogo, voltam ao time. Ou seja, o Corinthians vai com força máxima. Claro que a gente precisa pontuar, né? Pontuar para a gente ficar mais lá para cima na tabela, onde é o nosso lugar. Atrações não vão faltar. Além disso, é um clássico contra o Flamengo. Nada mais justo que vestir uma roupa à altura do evento. E muito interessante que parte da renda desse terceiro uniforme novo, do Corinthians que ficou burrito, vai para o Instituto Ayrton Senna, que ajuda muitas crianças pelo Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.